É acordar do meu passado, é sofrer mais uma vez Porém é o testemunho do que o senho já me fez E se é pra glorificá-lo, escute bem o que eu falo Pra honrar do rei dos reis Eu levava uma vida bem longe da salvação Uma vida de pecado e muita tripulação Glorificando o diabo, cantando em cima do palco Em meio a prostituição Foi desde os meus nove anos que comecei a cantar Abandonei minha infância pra viver só a sonhar Todo artista era um espelho Não sabia que esse sonho viraria um pesadelo Quantas vezes eu me vi depressivo e angustiado Sem motivos pra viver Me sentindo mal amado E o diabo se apossando No meu ouvido falando Você é um fracassado A situação piorando Eu mesmo sentia dor Quando me vi arruinado E só ficando pior E o diabo a me dizer Tu nasceu só pra sofrer É muito melhor morrer Foi aí que eu resolvi Minha própria vida tirar Até peguei uma arma Mas não consegui atirar E só o que me impedia Era a esposa e minha filha Como iam se virar Ainda bem que existe um Deus Cheio de misericórdia E quando ele estende a mão Qualquer vida se renova Eu senti o seu chamado Dizendo meu filho amado Vou mudar a sua história Ele se encarregou Em toda situação Colocando ao meu redor Pessoas que eram cristãos E chegou a minha hora Entreguei ao rei da glória Encontrei a salvação A partir daquele dia Minha vida transformou Vivo cheio de alegria Muita paz e muito amor Sou um homem abençoado Sou um homem abençoado Tenho uma família feliz Que hoje vive pro Senhor Sou um homem abençoado Tenho uma família feliz Que hoje vive pro Senhor Você vive pro Senhor E você vive pro Senhor A OMB Inscreva-se A OMB Com a família feliz Que hoje vive pro Senhor A OMB A OMB A OMB Obrigado.